Fala Carla, como é que você está se sentindo hoje? Totalmente tranquila e muito ansiosa, meu amor, é daqui a pouco e é hoje! Eu não nasci pra perder, nem vou sobrar de vítima das circunstâncias Eu tô brudado na vida, eu tô comendo a ferida Às vezes eu me sinto uma bala perdida Você é bem como eu, conhece o que é ser assim Só que dessa história ninguém sabe o fim Você não leva pra casa, quem só traz o que quer Eu sou teu homem, você é minha mulher Se a gente vive junto e a gente se dá bem Não desejamos mais a quase ninguém Se a gente vai a lutar e conhece a dor Consideramos justa Jesus! Ei! 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 Ei!